Conhecer os cinco continentes passando por mais de 60 países. Um sonho ousado para qualquer viajante, mas que vai se tornar realidade para uma família de Anápolis. O mais interessante dessa história é que ela vai ser feita sobre rodas, aliás, numa casa sobre rodas. Essa Kombi aqui, que o Eduardo conseguiu comprar, ela é praticamente um mini apartamento, uma kitnet. Aqui dentro tem tudo o que a família precisa para poder conseguir sobreviver. Dá só uma olhada aqui. Temos um banheiro. Um banheiro com pia, com chuveiro, uma cama, onde o Eduardo Filho está. Do lado de baixo aqui a gente tem um fogão, uma pia, tem um pequeno guarda-roupas aqui atrás. E aqui a sala de estar, onde eu vou conversar agora com o Eduardo. Eduardo, dá para ter um relativo conforto então nessa viagem? Com essa Kombi aqui, com as adaptações que a gente vem fazendo, a gente consiga passar sem muitos problemas por todos os continentes que a gente quer estar passando. Só a Kombi custou 60 mil reais. O motor está novo e todos os sistemas estão funcionando. O resto das despesas será pago com o aluguel da casa onde moram e com uma pequena herança deixada pela mãe de Eduardo. Após um problema de saúde da minha sogra, ele conviveu com ela nos últimos dias muito de perto. Era um sonho dela estar conhecendo o mundo. E também dele, né? E eu abracei a ideia e não me vejo em outra situação. Agora só me vejo na estrada. A viagem toda deve levar cinco anos. Mas, por enquanto, apenas a primeira parte está planejada. No final do próximo mês, eles partem para o Uruguai, passam pela Argentina, pelo Chile e param no Peru. Depois, sobem para o Canadá, passando pela América Central, México e Estados Unidos. Essa é a primeira vez que a família sai do Brasil. Eduardo Filho já imagina como será essa aventura. Um viajar para os lugares bonitos. Todo o trajeto será documentado com a ajuda de uma câmera fotográfica, uma filmadora e um drone. Agora, eles ficaram conhecidos como a família do Cerrado. Eles pretendem, através das redes sociais, divulgarem aí toda essa viagem. E o projeto final é, de repente, até escrever um livro, né, Edu? Sim. A gente, com toda essa viagem, a gente vai estar coletando histórias, né? E essas histórias vão servir de base para o nosso livro. A gente pretende, já no final da primeira etapa, que é o Alasca, a gente fazer um livro, que é a combinha de safari, do Shuai ao Alasca, né, fazendo as amecas. A gente está com esse plano já bem adiantado, já com algumas coisas escritas. A gente já está votando firme nisso. A gente já está votando firme nisso, já com algumas coisas escritas. A gente já está votando firme nisso.